Olá, meu nome é Sueli Guimarães e seja bem-vindo ao nosso canal Um Minuto Mais Rico. Aqui dicas práticas e fáceis para você implementar no seu dia a dia e economizar de forma inteligente. E ficando assim a cada minuto mais rico. Então, a dica de hoje que eu vou estar dando para vocês tem relação a como você usar, como você otimizar, como você não jogar dinheiro fora quando você usa esses produtinhos aqui. Que vem em tubos, tubo de pasta de dente. O que a minha avó sempre fez foi, sempre que tinha pasta de dente ou qualquer coisa, isso a minha mãe aprendeu e eu também aprendi a fazer, é você pegar um cabo de uma escova ou algum item que seja bem forte e você vai empurrando o produto até o tubo ficar assim, cheinho. Quando você faz isso, na hora da correria, você tem sempre o produto como se fosse novo. E quanto mais você empurra, você vai ver que ainda vai sair produto e você vai ficar espantado. Como você jogava fora dinheiro. E se você não tem muita paciência, a dica que eu dou para vocês é essa tramelazinha aqui, essa coisinha aqui. Isso aqui vende em loja de cabeleireiro, é muito barato e você encontra, compra online, é facílimo. Você coloca o tubo aqui, tá vendo? Você vai girando, assim, e ele vai apertando o tubo. Fica bem bonitinho, fica bem organizado e aí é só dobrar. A outra dica é quando você tem produtos de beleza, muitas vezes base, creme, com esse tipo de embalagem aqui. Você vai ficar espantado se você fizer uma coisa que a minha avó sempre fez a vida inteira. Você corta o tubo ao meio e aí você vai ver o quanto de produto ainda tem dentro do tubo. E aí você vai dizer, ué, mas como é que eu vou guardar depois esse tubo já cortado no meio? É simples, é só você encaixar uma parte na outra. Você vai ficar espantado quanto de produto você estava jogando fora quando você não faz isso. Todo mundo que trabalha com base, maquiadores e que usa muito esses tubos e que constantemente tem que estar comprando e, portanto, investindo muito dinheiro, faz isso. E aí você pode dizer, bom, e se o tubo for muito firme ou rígido ou duro, como esse aqui? Não importa. Você pega uma boa tesoura e com muita habilidade e cuidado para não se cortar. Você faz o mesmo procedimento. E sobre desodorante. A gente muitas vezes usa, compra desodorante nesses tubinhos aqui. E aí você acaba jogando fora sem ter certeza se tinha ou não produto dentro. A dica que eu dou para vocês é o seguinte. Quando vocês começarem a notar se o produto de ser embalagem for opaca. Quando você notar que está começando a ficar difícil de sair o produto, você começa a guardar ele dessa forma. E aí, para ele não ficar bambu, você pode pegar um copinho de requeijão, alguma coisa assim e colocar ele dentro do copo ali. E deixa assim. Toda vez que você tiver que usar, na correria, você vai ver que imediatamente vai sair produto. E aí, quando realmente não sair mais nada, você vai ter certeza que usou até o fim. E aí você vai poder descartar de forma consciente de que você usou todo o produto sem queimar ou jogar dinheiro fora. E aí, curtiu essa nossa dica? Então curta aqui no nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos. Ajude a mais e mais pessoas a economizarem de forma inteligente. E a ficarem, a cada minuto, mais ricas. E aí